E esta tela de apresentação é uma tela muito parecida com que o aluno, ao ingressar na atividade, vai visualizar. Por enquanto nós não temos nenhum item inserido aqui, mas dá para perceber que se dá para fazer uma busca por palavra ou pode percorrer esse índice alfabético. Estes parâmetros de visualização são aqueles elementos que eu pedi para deixar marcado o padrão no Moodle, sim, sim, sim. Aí depois o professor pode visualizar se quer alterar algum deles, se quer trocar, enfim, para modificar um pouco a forma dessa visualização. Então, após a primeira entrada aqui, eu vou trabalhar com algumas outras situações aqui possíveis dentro do glossário. Então, como que se faz agora? Tanto o professor quanto o aluno podem inserir o item. E onde é que você faz a inserção do item, ou a entrada que a gente chama, né? Em inserir um novo item. Então, imaginando que o nosso glossário aqui diz respeito aos recursos do Moodle, por exemplo, eu posso ter aqui, então, fórum. E aqui eu posso ter, então, a descrição do que é um fórum. Então, aqui eu vou colocar a definição do meu termo. E algo muito interessante é o aluno pode colocar anexos para complementar. Então, imagina uma dinâmica de apresentar um projeto. Por exemplo, aqui o aluno pode fazer alguma consideração e aqui ele pode colocar um arquivo, um vídeo, enfim, o que for interessante para esse projeto dele. Chamo a atenção para o autolink, que é muito interessante. Você pode deixar marcado, principalmente quando é o professor que inicia a disciplina com o glossário, né? De termos da disciplina. Aí, sempre que aquele termo aparecer ao longo dos textos produzidos em páginas, livros ou questionários, essa definição colocada aqui vai aparecer para o aluno também, tá? Eu posso fazer a distinção de maiúsculas ou minúsculas, mas isso tudo fica a cargo, então, do professor. Vou salvar essa mudança aqui. E aí, nós temos o nosso primeiro item aqui. Como é que eu faço para trabalhar com aquelas alterações de parâmetros? Eu volto, né, para a página principal da disciplina, né? Esse foi o último que eu criei aqui. Venho em editar configurações e posso trabalhar com aquelas questões de aparência, por exemplo. Eu não quero mais que ele fique como estilo dicionário. Eu quero que ele fique completo com o autor. Vou salvar aqui, já mostrar. E olha só, agora aparece quem fez esta inserção. Então, isso é algo interessante quando o professor quer avaliar as entradas. E aqui aparece o cão para o professor, quando é um aluno, para que ele possa fazer, então, a avaliação. Olha que interessante aquele item que eu comentei quando eu faço aquele link automático. Então, em um outro tópico, em um outro recurso do Moodle, eu tenho a palavra fórum. E olha só que interessante, cliquei aqui, aquele conceito que eu coloquei do que é um fórum, aparece escrito aqui. É muito interessante para ser usado em sua disciplina. Para finalizar a nossa conversa, eu vou mostrar aqui em uma disciplina com mais elementos, uma disciplina mais estruturada, algumas das possibilidades que eu comentei neste vídeo. Então, veja só. É uma disciplina que tem diversos tópicos, diversos recursos existentes aqui no Moodle. E aqui, de início, eu coloquei, assim, um glossário para a apresentação da turma. Simulei aqui uma pequena apresentação. Se você clicar aqui. Então, apresente-se as suas principais informações, carregue uma imagem que o represente. Atividade que goste, personalidade, etc. Aí teve o aluno 01, um aluno fake aqui, que falou assim, eu gosto de tecnologia. Aí eu coloquei aqui, eu sou licenciado em física e sou músico nas horas vagas. E coloquei uma imagem. E você pode, então, promover essa dinâmica para a interação entre os alunos em sua turma. Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, logo em seguida, eu montei aqui um banco de conceitos, que ele poderia ser geral de toda a disciplina, pode ser de um tópico. E aqui eu falei um pouquinho sobre os recursos do Moodle. E aí eu incrementei. Posso estimular os alunos para que cada um contribua com um determinado assunto, com um determinado tópico, com um determinado recurso. E aqui eu coloquei só alguns exemplos. Então, a pessoa que eu estou falando neste banco aqui de conceitos sobre recursos no Moodle. E aqui eu estou falando sobre a página, um texto e um vídeo. Aqui sobre a tarefa, um texto e um vídeo. E essa dinâmica, então, enfim, vai ser de acordo com a criatividade do professor. Curso muito simples, mas que oferece uma gama de possibilidades muito grande. Pode funcionar como uma atividade avaliativa ou não. E pode ser explorado de forma muito criativa pelo professor. Se inscreva no canal. E aí E aí